Pela qualidade técnica, pelo caráter, pela liderança que ele tem, mas se ele tem a proposta, se é bom para ele, é bom para o clube, tem que ver o lado do atleta também, do clube também, enfim, acho que aí é as duas partes, analisar, é claro que a gente torce para que ele possa ficar, mas se é uma coisa boa para ele também, acabar se concretizando isso, que vem se noticiando, a gente fica feliz também porque é um cara que merece, pela qualidade que ele tem, principalmente pela pessoa que ele é, então as especulações estão surgindo, como eu disse, se for bom para ele e para o clube, a gente fica feliz porque é um atleta de altíssimo nível e principalmente uma pessoa de um caráter fantástico, que merece só coisa boa na vida. E fraquece o grupo lá nos Estados Unidos? A gente teve o último jogo lá e depois acabou indo para o aeroporto, a gente se encontrou no aeroporto também e ele veio para cá para o Rio, então é tudo especulação e a gente não sabe a certo o que vai acontecer, o que não vai, como eu disse, se se concretizar e for uma coisa boa para ele, ele é merecedor, que seja feliz, que é uma pessoa que trabalha muito, que tem um potencial muito grande, principalmente de um caráter enorme, então se for uma coisa boa para ele, a gente fica feliz também. É claro que é um jogador que é importante, que se sair vai fazer muita falta para a gente. E fraquece o grupo, enfraqueceria o grupo a saída do Conca? Sem dúvida, é um jogador de extrema qualidade, nós temos um grupo que vem se reformulando esse ano e você perder um jogador do nível do Conca, com a qualidade que ele tem, principalmente a liderança que ele tem dentro de campo e fora de campo também, você vê o mercado em dezembro, vários times querendo o Conca, então com certeza é um jogador que é importante e que irá fazer falta, mas a gente torce para que ele possa permanecer com a gente, vamos ver o desfecho dessa história com vocês.